A lua está nosso nos céus Santo é o Teu nome, Teu reino Buscamos que a vontade seja vida Na terra como é Nos céus, deixe o céu descer Na terra como é Nos céus, deixe o céu descer 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 Pois Teu é o reino Teu É o poder e Tua É a glória pra sempre Amém Pois Teu é o reino Teu É o poder e Tua É a glória pra sempre Amém Pois Teu é o reino Teu É o poder e Tua É a glória pra sempre Pra sempre Amém Pra sempre Amém 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 Amém